Leia Ciência Hoje e entenda os benefícios e os riscos da ciência no seu dia a dia. As descobertas científicas sem mistério, os conflitos da própria ciência, a urgência da tecnologia para o desenvolvimento do país. Todo mês a informação qualificada ao seu alcance. Ciência Hoje, a única revista brasileira onde os cientistas escrevem especialmente para você. Assine hoje mesmo. 0800 264846. Assine hoje mesmo.